Rapaz, eu tava assistindo aqui em casa Eu voltei porque eu não acreditei no que eu vi, no que eu li Esse filme aí é o Truque de Mestre 2 Presta atenção, eu tive que voltar e tive que gravar isso Porque não existe não, pô Vê se vocês enxergam Esse cara, ele tá dentro de uma delegacia, não sei o que Aí foi ver os inquéritos dos bandidos, né, que tá ali, né Aí preste atenção, isso é a cela do bandido, ó De um dos bandidos, né Olha o nome que tá lá Vocês viram? Vou voltar de novo Eu não acreditei não, pô, quando eu vi não Presta atenção, vou mostrar de novo Meu irmão dele O cara tá queimado em tudo que ele canta, até no filme, pô Vou tentar pausar na hora Deixa eu ver se vocês conseguem ler Ó, tá vendo aqui? Vou soltar de novo Deixa eu ver se vocês conseguem ler